E teve novidade neste novo debate, viu? Uma estrutura foi montada especialmente para os convidados da RTC, assessores dos candidatos e também profissionais da imprensa. Deste lounge montado na sede da emissora no Tambiá, convidados puderam acompanhar o debate ao vivo. A Rede Tambaú de Comunicação convidou empresários parceiros e jornalistas de diversas instituições. De forma inédita, a gente convidou jornalistas, assessores de comunicação, Prefeitura de João Pessoa, Prefeitura de Campina Grande, Câmara Municipal e Assembleia e os principais clientes da RTC. Então realmente está sendo um momento especial, onde a gente pode realmente acompanhar esse debate que está sendo muito importante. Considero um momento importantíssimo para a sociedade e parabenizo a Rede por promover esse momento e nos dar a oportunidade de acompanhar que estão de perto. Muito bem organizado, vocês estão de parabéns. Eu acho que é assim que a gente faz uma política séria e a gente vê que o debate está bem equilibrado. Os convidados foram recebidos pelo superintendente da RTC, André Vajas, e pela CEO da RTC, Carla Pontes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.